Guarde uma coisa no seu coração, em vão trabalham aqueles que tentam derrubar quem Deus levanta. E quem te levantou nesse cenário foi Deus, porque olha pra você, quantas vezes você pensou que ia ficar prostrado, chorando, hein? Quantas vezes você pensou que havia chegado ao fim, mas Deus te levantou, não é mesmo? Que o Senhor continue te livrando de todo mal que você não vê, da inveja que você não conhece e das artimanhas que o inimigo tem tentado usar pra te derrubar. E lembre-se mais uma vez, em vão trabalham aqueles que tentam derrubar quem Deus levanta. E você é um erguido de Deus, se você crê, toma posse, confirma dizendo, Deus me levantou, em nome de Jesus. Amém?